Música Salve família sem ofício, mais um videozão top pra vocês e é isso aí galerinha Pra você que tá chegando agora ao meu ou ao seu, ao nosso canal Se inscreva, ative o sininho pra receber todas as nossas notificações Compartilhe e comente nossos vídeos e ajude nosso canal a crescer Compartilhando essa comunidade do bem Vem comigo família Curas mentais em tempos modernos O que é que é cura? Onde se localiza o poder curador e de que modo ele pode ser posto em prática? Essas perguntas vitais interessam profundamente a todos nós E a todas as respostas é sempre a mesma Esse poder situa-se na mente subconsciente de todas as pessoas E o processo curador é deflagrado por uma mudança de atitude mental da parte do doente Você sabia disso galera? Vamos lá Nenhum praticante de ciência mental ou religiosa, psicólogo, psiquiatra ou médico jamais curou alguém Diz um velho ditado O médico trata e Deus cura a ferida O psicólogo ou psiquiatra Provoca uma mudança eficaz Removendo os bloqueios mentais do paciente De modo que o princípio curativo possa ser liberado Estabelecendo-lhe a saúde De idêntica maneira O cirurgião remove o bloqueio físico Permitindo que correntes curadoras funcionem normalmente Nenhum médico, cirurgião ou praticante De ciência mental Pode legitimamente alegar que curou o paciente O processo curador Que é sempre o mesmo Pode receber numerosos nomes Natureza, vida, Deus, inteligência criadora Mas na realidade Essas são apenas maneiras diferentes De denominar o poder do subconsciente Belezinha galera? Conforme ressaltamos Podemos fazer uso de vários métodos Diferentes para eliminar os bloqueios mentais Emocionais e físicos Que impede o fluxo do princípio vital Curador existente em todos nós Esse princípio reside na mente subconsciente Se dirigindo de forma correta Pela própria pessoa Ou por altrem Pode curar e curará a mente e corpo De todas as doenças O princípio existe em todas as pessoas Quaisquer que sejam seus credos Cores ou raças Entendido galera? Não temos que pertencer A uma data igreja Para utilizar e participar do processo curador O subconsciente Cicatriza queimadura ou corte em nossa mão Mesmo que sejamos ateu ou agnósticos A cura mental moderna se baseia-se Na verdade irrefutável De que a inteligência infinita E o poder da mente subconsciente Reagem segundo a fé do indivíduo Você sabia disso? Praticantes da ciência mental Ou pastores Segue a injunção bíblica Isto é Entram em seu reservado E fecham a porta E o que significa Que silenciam a mente Relaxam Soltam-se E pensam na presença curadora infinita Neles residentes Fecham a porta da mente Todas as distrações externas Bem como a qualquer tipo de interrupção E em seguida Tranquilamente E sabendo o que fazem Transfere o pedido ou desejo A sua mente subconsciente Sabendo que a inteligência nela Existente Atenderá de acordo com as necessidades Específicas Do paciente Belezinha galera? A coisa mais maravilhosa a saber é o seguinte Imagine o fim desejado E lhe sinta a realidade Em seguida O princípio vital e infinito Responderá a sua decisão E pedido conscientes Esse aliás é o sentido do texto Acredita que recebestes e receberás E é isso que faz o cientista mental moderno Quando pratica a terapia da prece Beleza galerinha? Então pratique você também A terapia da prece Belezinha galera? Essa é a pequenina mensagem Que eu tentei passar no vídeo de hoje Para vocês Espero que tenham entendido Ou talvez compreendido Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E um beijo no coração De cada um de vocês Viu? Fui! E um beijo no coração 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 E um beijo no coração